A verdadeira adoração tem que nascer no seu coração como verdade, aquilo que você pensa de Deus. Adorar a Deus por excelência é reconhecer a soberania de Deus, é primeiro reconhecer Ele como Pai, é admirar tudo que Ele é, é dizer que Ele é maravilhoso, mas de coração, é querer fazer tudo para chamar a atenção de Deus e não tecer no nome dEle, declarando que Ele é Deus, reconhecendo que embora a gente tenha problemas, mas que estamos respirando, que estamos de pé, que temos uma família, temos um trabalho, temos o que se alimentar todos os dias, temos uma casa, temos roupa para se vestir, então isso aí já é uma forma de adorar a Deus que é a gratidão, e muito mais do que só agradecer, só reconhecer que Ele está fazendo, é expressar para Ele isso, tem que ser expressado que a gente reconhece que Ele é Poderoso Deus Poderoso Deus